E aí galera, terceiro médio, tudo bom? Com relativo à última aula que nós fizemos a respeito de geradores, eu resolvi vir aqui na oficina de rebobinamento de motor, o compadre meu, um cara que tem a mais autoestima, trabalhou muito tempo comigo, e para a gente mostrar para vocês um pouquinho das características construtivas desse motor e desse gerador. Palavra motor e gerador aí, para nós que estamos fazendo o estudo dos dispositivos elétricos, não vai ter muita diferença, porque um gerador e um motor praticamente é a mesma coisa. A diferença é o fluxo de energia de um do outro. Motor, eu jogo a energia elétrica, retiro do eixo dele a energia mecânica, o gerador, eu jogo a energia mecânica e vou retirar dele a energia elétrica. Mas construtivamente, eles são idênticos, por dentro também é a mesma coisa. Vou mostrar para vocês aqui, meu produtor que está me filmando aí, ele que é o cara que mais enrola nessa vida, ele é um verdadeiro enrolador, ele faz o rebobinamento dos motores. Então, está aqui. Esse daqui é um motor elétrico aberto. Essas aqui são as bobinas do motor. E vocês podem perceber que esse motor, ele é constituído de fios extremamente finos, e um monte de voltas. Então, segundo a lei de Ohm, o que vai acontecer? Comprimento longo, área pequena, então eu vou ter uma resistência elétrica grande. Tá joia? Bom, eu previamente já descasquei a pontinha de um fio aqui. Na aula do dia 9, lá na quinta-feira, o Eduardo perguntou para mim como que eu tinha a resistência, como que eu enxergava a resistência desse motor. Até eu falava para vocês, não adianta vocês abrirem o motor, porque vocês não vão enxergar a resistência lá dentro. Então, a resistência se dá aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Aqui... Olha lá o que eu fiz. Eu liguei as duas pontas desse multímetro em duas pontas do emburamento do motor. E está mostrando para mim aqui 13,7 Ohms. Lembrando que esse emburamento vai ser ligado... Tem ligações sérias, tem ligações paralelas, mas ele vai fazer uma associação e o resistor equivalente vai ser menor que esse 13,7. Ok? Então, é a respeito disso que eu falava para vocês. Não vai querer abrir um girador, querer abrir um motor e achar a resistência interna que vocês não vão achar. Resistência interna é uma propriedade característica devido ao fator construção do motor. É característica construtiva. E aproveitando o fato aí, ó. Deixa eu aproveitar o meu produtor que eu falei para vocês, que é o cara que mais enrola. Esse cara aqui, ó. Meu afiliado. Gente boa para caramba. É a dica aí que é sucesso. Tá? Meu afiliado, gente boa para caramba. E é isso daí. Tá bom? Eu estou subindo no colégio agora e vou continuar a aula para vocês relativos exercícios. Até lá. Assistiram? Uhum. Tchau. 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 Obrigado.